A gente continua nas alturas, mas agora é pra falar de uma aventura nas montanhas geladas da Suíça. Nossa equipe viajou até lá pra acompanhar o desafio de um brasileiro que saltou de paraquedas numa das paisagens mais lindas do planeta. Como foi essa experiência? É o que você vai ver a partir de agora. Imagens de tirar o fôlego. Manobras radicais em meio às montanhas mais altas da Europa. E um homem incansável quando o assunto é vencer os próprios limites. O domingo espetacular foi até a Suíça para acompanhar um impressionante salto de paraquedas sobre os Alpes. Quem nos espera é o brasileiro Marcos Morandi, um atleta que se entregou ao esporte aos 50 anos de idade e já se aventurou nos lugares mais desafiadores do planeta. Para acompanhar Marcos, nossa equipe desembarcou no aeroporto de Genebra, no oeste da Suíça. De lá encaramos duas horas de viagem de trem. Nosso destino é a cidadezinha de Sion, aos pés dos Alpes. A noite cai e logo amanhece nesse lugar que parece cenário de filme. Sion é a cidade mais antiga da Suíça. Andar por aqui é como voltar no tempo. É possível encontrar castelos construídos na Idade Média, por exemplo. Mas os encantos deste lugar não estão só em terra. Nós estamos na cidade onde estão as montanhas mais altas da Europa. Congeleiras e desfiladeiros impressionantes. O cenário ideal para quem gosta de apreciar a cidade, assim, lá de cima. A cidade foi o local escolhido por Marcos como base para mais uma aventura daquelas. Ele seleciona a dedo as paisagens que quer explorar. Dá só uma olhada. Dubai, nos Emirados Árabes. Chamonim, na França. Conhecida como a capital mundial dos esportes de aventura. Eslovênia, na Europa Central. Caribe mexicano. Uma história que começou há quase 10 anos. Ele é empresário. Mas o que faz o coração do Marcos bater mais forte é o paraquedismo. Já são mais de 2 mil saltos em 31 países diferentes. Lugares inóspitos. Cenários desafiadores. Praia, deserto, neve. Agora, se você pensa que alguma coisa para esse homem... Está enganado, viu? Qual vai ser a missão dessa vez? Uma das minhas paixões é saltar nos Alpes suíços. A neve e os Alpes realmente representam um diferencial indiscutível. O primeiro contato com o paraquedismo veio ainda na juventude. Quando concluiu o curso básico da tropa de elite da Brigada Paraquedista do Exército. Hoje, Marcos é licenciado pelas Confederações Brasileira e Americana de Paraquedismo. E roda o mundo assim, mergulhando no ar, literalmente. Desta vez, o desafio será a quase 5 mil metros de altura. Nos Alpes suíços, saltos como estes são caros. Cada salto, pra mim, é um evento de sucesso. A partir do momento que eu cumpro uma meta, eu pouso, são e salvo, agradeço a Deus e a oportunidade. Antes do grande dia, o brasileiro sobrevoa a montanha para um reconhecimento diário. A fotografia é o início de mais uma experiência inesquecível. Em terra firme, o brasileiro me leva para um treinamento no chamado túnel de vento. Instalação que simula a queda livre do paraquedas. Pra quem quer começar a se aventurar, entre aspas, no esporte, essa é uma boa alternativa? É a ferramenta mais poderosa que existe em termos de recurso para que um paraquedista possa desenvolver as suas habilidades no ar. No processo, envolve aí a queda livre. Os instrutores fazem uma demonstração rápida. É, parece fácil. Mas, quando chega a minha vez, descubro que controlar o próprio corpo é um grande desafio. Tamanha a força do vento. Penso em desistir. Mas, crio coragem e decido tentar mais uma vez. E não é que deu certo? Ao lado do instrutor, me sinto mais segura. E, penalmente, me rendo ao túnel de vento. Gente, é uma sensação louca. É muito bom. Eu não sei explicar o que eu senti ali dentro. Passado o teste, só nos resta esperar o clima perfeito para o salto do Marcos. Esse céu azulzinho do lado de fora, não é sinônimo de boas notícias. Apesar desse visual bonito de um céu azul com poucas nuvens, mas lá em cima nos Alpes, com a altitude mais elevada, nós temos aí uma frequência de ventos com muita turbulência. A turbulência é uma das grandes ameaças, não só para a aviação, no caso extremo, mas para o paraquedista, sem dúvida alguma, é talvez o maior desafio que a gente não tem controle. São pelo menos três dias de espera. Acompanhados ansiosamente ao lado do nosso piloto, Pierre Luietti. Os Alpes suíços são mesmo o paraíso para quem é apaixonado por paraquedismo. Não por acaso, aqui estão os melhores pilotos de helicóptero do planeta. O Pierre é um deles e é ele quem vai nos acompanhar nesse salto. A gente vai verificar se hoje as condições climáticas estão adequadas. Ele está dizendo que hoje está ventando muito, né? Então, quando o vento está muito forte, isso não é indicado. Na verdade, a gente tem aí uma margem de segurança de 30 km por hora. Hoje está em média 70 km por hora. Vamos ver como vai ficar a tarde, mas temos alguns dias ainda aqui na Suíça. Eu tenho certeza que esse salto vai sair. Ali no hangar, também descobrimos um avião que é puro luxo. Ele vale 55 milhões de dólares. Eu entrei nele. As imagens estão no r7.com barra canal Domingo Espetacular. Melhor a gente focar na nossa missão por aqui. O salto a mais de 4 mil metros de altura sobre os Alpes suíços. E eis que no terceiro dia, finalmente, o clima colabora. Chega a hora! Serão dois saltos, todos no estilo free fly, que como o próprio nome diz, significa voo livre. Marcos é especialista nessa modalidade, considerada uma das mais radicais do paraquedismo. É a possibilidade de voar livremente e realizar todos os tipos de acrobacia no ar. Decolamos rumo ao famoso vale de Lautwerp. O cenário magnífico serviu de inspiração para criar as paisagens da Terra-média nos filmes da saga O Senhor dos Anéis. Preparados? Agora sim, olha só. Marcos se posiciona. O outro helicóptero está bem aqui, na nossa frente. Estamos prestes a realizar esse salto. Tudo pronto para o salto. É só aguardar o momento em que o Marcos se sente mais seguro. Ok? Vamos lá. Precisa? Ok, agora! Seguimos rapidamente para o vale, para esperar o Marcos pousar. Em poucos minutos, lá está ele, em terra firme. Você foi muito rápido. Como você se sente? Maravilhoso. Maravilhoso! Surreal. Não tem palavras. Só vivenciando mesmo. No caminho, de volta a Sion, nossa equipe faz uma pausa para o almoço. Mas não é uma pausa qualquer não, hein? Dá som molhada nessa paisagem. Nós pousamos no topo da montanha. Estamos a quase 4 mil metros de altitude. Cercados por neve. E acreditem, o nosso restaurante para o almoço fica bem ali, ó. Dentro daquele túnel que, na verdade, no verão, a gente só vê rocha, só vê pedra. Só que agora ele está coberto de neve. É uma experiência fantástica, né, Marcos? Poder fazer essa pausa para o almoço num restaurante como esse. Eu diria uma palavra, simplesmente cinematográfica. Tudo tão deslumbrante que me esqueço que não posso sair da trilha. E, literalmente, afundo na neve. Um sufoco. Eu não sabia que só pode andar aqui. Tive meu corpo coberto por neve, quase até a cintura. É uma sensação... Nossa, meu coração está acelerado. Sensação ruim essa, hein, Marcos? Ai... E como é que o ar é rarefeito, já fiquei com falta de ar. Vamos, por favor? Vamos. Depois do susto, vamos apreciar o almoço. Estamos no restaurante mais alto da Europa. Impossível esquecer essa experiência. Hora de continuar a nossa aventura. Mas, antes de concluir o segundo e último salto nos Alpes Suíços, Marcos se prepara para realizar um sonho antigo. Voar num caça de guerra. Para isso, nos deslocamos até uma base aérea militar, pertinho dali. Um projeto pensado há quase um ano e, finalmente, chega o grande dia. Um dia muito esperado pelo Marcos. Um momento em que ele une duas paixões, paraquedismo e aviação. Primeira vez que você vai viver essa experiência. Sim, Tati. Realmente é muito bacana, marcante para mim. Estamos diante de dois caças de treinamento militar. Cada brinquedinho desse chega a mil quilômetros por hora. A imagem já diz tudo. No ar, Marcos realiza mais um sonho. Mas ainda não acabou. Falta o segundo salto de paraquedas para cumprir a missão em Sion, na Suíça. Nós estamos nos aproximando do segundo salto do Marcos. A gente já começa a se preparar. Estamos em Turkmen. Aqui embaixo, a gente tem, inclusive, uma estrada. É um local bem mais movimentado do que a vila de Loudburn. Do outro lado, nos acompanhando, tem um outro helicóptero. A visão que a gente tem é maravilhosa. E a qualquer momento, o piloto vai dar o comando para a gente. Estamos a 4 mil metros de altura. E agora chegou o momento. Marcos vai abrir a porta. E o salto vai acontecer. E o salto vai acontecer. Desta vez, pousamos alguns minutos antes do Marcos. No meio da aterrissagem, um imprevisto. O paraquedista percebe que no local existe uma cerca da cor da grama. Marcos muda o ponto de pouso, bem no momento em que surge uma rajada de vento. Foi um pouso forçado. Mas um paraquedista experiente como Marcos sabe como tirar de letra. Fiz um pouso mais forte, mas com técnica eu consegui sobreviver. Estou feliz. Sobrevivi mais um. Qual será a próxima missão do Marcos, hein, gente? Que vem por aí. Conta pra gente. Vamos, eu tenho muitos. Enquanto Deus permitir, a gente vai em frente. Em algum lugar do mundo, pode ter certeza que ele estará em breve, ó. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Cláudia diga? Legenda Adriana Zanotto